Tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal da Arcel. Bom pessoal, no vídeo de hoje vai ser bem rápido e breve. Vou ensinar vocês a fazer uma receita, um doce super rápido, WhatsApp, bem rápido. E sabe quando você tá cansado, não tá afim de fazer muita coisa? Então eu vou ensinar vocês, mas antes se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e bora lá! Bom pessoal, nós vamos utilizar aqui um creme de leite, tá? E vamos utilizar um suco da sua preferência. Eu vou usar esse flash, eu vou usar do sabor maracujá, mas aí vai dar preferência de cada um, tá? Pode fazer de morango, de uva, o que vocês preferirem. Eu vou fazer o de maracujá, que eu não tenho morango aqui pra fazer, tá? Bom, muitos falam que parece danoninho, uns falam que parece sorvete, na minha preferência parece mais um sorvete. Aí a gente vai despejar aqui todo o creme de leite. Prontinho. E agora nós vamos colocar o suco. Aí nós vamos colocar o pacotinho inteiro. Aí a gente coloca o pacote. E agora vamos mexer. Aí eu mexo um pouquinho e venho colocando o açúcar, tá? Esqueci de falar com vocês. Tem o açúcar também. Eu coloquei umas duas colheres e meia de açúcar. Porque como é maracujá, fica bem azedinho, né? E agora nós vamos mexer. Até ficar bem homogêneo, pessoal. Mexendo, mexendo. Eu vou mexer aqui e já volto pra mostrar a vocês. Prontinho, meus amores. Agora eu mexi bem. Coisa bem rápida, tá? Coisa aí de cinco minutos. O ingrediente que nós usamos foi o creme de leite, o suco de saquinho e um pouquinho de açúcar. O açúcar, gente, é a gosto, tá? Se vocês comprarem o que já vem com açúcar, nem precisa. Coloquei porque eu gosto mesmo. Prontinho, pessoal. Tá pronto. Tá? E aí a gente vai colocar pra gelar. Né? Aí agora, olha pra vocês verem como que fica. Ui! Fazer bagunça, gente, como sempre. Se não fizer bagunça, não sou eu. Tá bem, assim, bem líquido. E aí agora nós vamos colocar no congelador. E aí vai ficar um pouquinho geladinho. E normalmente eu deixei umas uma hora, meia hora. E eu vou deixar uma hora hoje e volto pra mostrar a vocês, tá? Uma hora no congelador e já volto pra mostrar. E aí, galera? Depois de uma hora eu tirei do freezer. E olha aí como que ficou, gente. Olha só. Olha como ele fica. Quanto mais tempo ele ficar, mais durinho vai ficando, né? Olha pra você ver a consistência. Ó, eu deixei uma hora e ficou igual um sorvete mesmo, tá vendo? Ficou igualzinho, né? Um sorvete. Ó. Tá vendo? E aí, pessoal? Vocês gostaram? Gente, faz aí. Deixa aí nos comentários, quem fizer. Fala aí se gostou, se não gostou. Se achou gostoso, se não achou. Parece um sorvete. Pra mim é um sorvete. Tem pessoas que falam de morango, falam que parece um danoninho e tal. Mas pra mim parece sorvete. Enfim, pessoal. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Quem fizer, deixa aí que fez, se gostou, se não gostou. Deixa o seu like, compartilha. E um beijo no coração.